Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações para vocês, eu sou o Rio Gley Fagundi, sejam muito bem-vindos, hoje é dia 14 de dezembro de 2020, segunda-feira, hoje o dia a gente vai saber como é que vai ficar lá a questão nos Estados Unidos, mas, bom, na descrição vocês vão encontrar o link para esta matéria, lembrando que todos os domingos às 21 horas da nossa live, ontem a live foi um sucesso, agradeço todos vocês pelo carinho, pelo apoio, Jane, um abraço para você, obrigado lá pela contribuição, Jane Maria Fernandes, acho que é isso, muito obrigado pelo carinho ontem, tá? Obrigado mesmo. Gente, vamos à matéria, enquanto São Paulo, o ditador, o pequeno ditador João Dória, proíbe bares, restaurantes de comemorarem ou de abrirem, né, para fazer o ano novo, enquanto ele limita dentro das casas, no máximo 10 pessoas por família, Olha só a contradição aqui, gente, se liga nessa. Em São Paulo, festas estão proibidas, mas presos do semiaberto tem saídinha do Natal ampliada, você vê que interessante? Você não pode se reunir com a sua família no ano novo, mas o bandido que tá preso, que cometeu o crime, ele vai poder sair para se reunir com a família, ou talvez fazer o assalto natalino, não sei. Vamos à matéria? Presta atenção, se inscreve aí, aperta o sininho das notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária, se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja aí um apoiador e um colaborador, gente. Vamos lá? Comenta, deixa a tua opinião sobre esse assunto, o que você acha? Você acha legal? Você não pode ir para a festa, mas o bandido pode sair para aí. O que você acha? É, para ir para a festa, né? Compartilha e divulga o nosso vídeo. Vamos lá. O Departamento Estadual de Execuções Criminais liberou nesta semana a saidinha do Natal em São Paulo, a partir do dia 22 de dezembro. Essas liberações estavam proibidas desde março, por causa da pandemia de Covid-19. Você vê que interessante. Eu tenho uma menina aqui na minha cidade, que é amiguinha da minha sobrinha, que ela tá com pedra nos rins. Ela já foi três vezes, já foi marcada três vezes, ela já foi três vezes para o hospital e as três vezes ela é mandada de volta para casa, porque disse que não podem fazer a operação por conta do surto do Covid-19. Mas sabe que engraçado? O bandido pode sair por conta do Covid-19, né? Você não pode fazer uma operação, você não pode resolver um problema em determinados lugares por causa da Covid-19, mas o bandido pode sair e ficar andando. Você não pode fazer a festinha de Natal com a tua família, fazer o Reveillon, mas o bandido pode sair. A saidinha de Natal vai durar até 5 de janeiro. Olha, gente, do dia 22 ao dia 5 de janeiro, hein? Isso é que é bondade. Os detentos em regime semiaberto no estado de São Paulo vão ter 15 dias de saída temporária de Natal e Ano Novo. Cinco a mais do que em anos anteriores. Ó, anos que não tinham pandemia, era 10 dias. Ano com pandemia, que é todo mundo vai pra dentro de casa. Você vê que é o absurdo, gente. Lockdown por aí, toque de recolher em alguns lugares por aí do Brasil, né? Com a intenção de quê? De colocar todo mundo pra casa. Mas aqui é o contrário. Proíbe o cidadão de sair, mas põe o bandido pra fora. Acho que deve ser por isso. Tem que tirar o cidadão da rua pra colocar o bandido. Acho que é isso. A liberação ocorrerá às 6 horas de Brasília, no dia 22. E o retorno tem que acontecer até 18 horas, no dia 5. As saídinhas são liberadas para os presos que tenham cumprido um sexto. Um sexto da pena e reincidentes que tenham cumprido um quarto da pena. O bom comportamento é requisito para o benefício. Bom, esses presos estavam sem saídas desde março deste ano por causa de uma decisão da Corregidoria. Ô, tadinho dos bandidos, gente. Tavam presos lá, não podia sair. O preso não podia sair, gente. Ô, meu Deus, tô com dó. Ai, meu Deus. Fiquei com pena deles agora. Uma decisão da Corregidoria Geral da Justiça, atendendo a solicitação da Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo. Tá aqui, gente. Você vê que bacana, que maravilha é a nossa justiça brasileira, né? Em São Paulo, Dória tá literalmente sacaneando o povo com esse tal do Covid. Você não pode fazer o seu Natal, o Ano Novo. Agora o bandido... Gente, é aí que eu não entendo. Algumas coisas... Aí algumas coisas... Quer dizer, a gente não entende e ao mesmo tempo a gente entende. A gente não entende porque eles acham que a gente vai acreditar nesse rolo, nessa mentira. Mas a gente entende que eles fazem isso, que é pra sacanear. Porque, por exemplo, se você pega e você fala gente, tem que diminuir o número de pessoas na rua. Aí você obriga as pessoas a ficarem em casa. Por que que tu vai soltar bandido, gente? O cara tá na cadeia, tá mais protegido do que a gente. Porque, ó, o bandido ele não sai pra fora, ele fica o tempo inteiro lá dentro. Tá certo, o semiaberto ele sai de dia, volta de noite, né? Mas tá lá. Os toques de recolher, que eu acho estranho, é das 22 horas às 5 da manhã. Eu não entendo. O horário que não tem ninguém na rua é o horário do toque de recolher. Pra que toque de recolher à noite? Se durante o dia que tá toda a muvuca? Se tem que fazer alguma coisa, tem que fazer no horário que o povo tá nas ruas. E não um toque de recolher. Mas uma restrição, ó, entre com máscara. Sou contra a máscara, eu não gosto de máscara. Pra mim, máscara prejudica mais do que faz bem. Mas, tudo bem. Ó, sai na rua, sai com máscara. Estabelecimento, entre com máscara. Tem 10 pessoas trabalhando. 5 trabalham de manhã, 5 à tarde. Diminui a quantidade de pessoas dentro da rua. Até aí eu fico calado. O comércio continua, as pessoas trabalham, a coisa, a vida vai, segue. Agora, as ações que eles estão tomando são absurdas. Eles querem dizer pra você, ó, quando você vai trabalhar. E ninguém põe nada na tua mesa, não. Esse é o engraçado, né? Ninguém põe, ó, os bares, restaurantes, tudo vai fechar. Acabou, Zé Fini. Natal e Ano Novo, você vai passar em casa com a quantidade de pessoas limitada. E ainda tem quantidade de horas. Não tô lembrado, mas parece que é negócio de duas horas. O negócio é assim. Parece que é duas horas, meu Deus. Não, é uma hora ou é duas horas, uma coisa assim. Não tô agora 100% lembrado, mas parece que a determinação é entre uma hora e duas horas. 10 pessoas dentro da sua casa pra passar o réveillon. Agora, o bandido, o cara que tá preso porque é criminoso, porque não respeita a lei, que não respeita a justiça, esse vai poder sair. Aí eu pergunto pra você, parte desses bandidos vão voltar... Eles vão tudinho e vão voltar pra cadeia? Não vai. Você vai ter um monte de neguinho que vai aproveitar, ó, picar a mula. Você acha que vai ter... É que esses caras vão obedecer os toques de recu... Ah, fica em casa? Não vão, gente. Muitos deles vão voltar a praticar crime. Vão aproveitar pra... O cidadão de bem não tem direito a nada, mas o bandido abre as portas pra ele. O cidadão de bem não pode trabalhar, mas o bandido pode sair da cadeia. O cidadão de bem não pode comemorar o Natal, mas o bandido pode comemorar o Natal. E aí? Como é que a gente olha pra esse tipo de governo? Vocês já prestaram atenção, gente, que o Brasil tá de pernas pro ar? Só pra gente encerrar, o Sebastião Melo, lá no... Eu trouxe essa matéria pra vocês ontem. O Sebastião Melo, lá que ganhou da Manuela Dávila. O cara foi condenado por pesquisa falsa. Aí você fala, putz, e o Glei? Tá certo? Pois é. Veja só. O IBOF, o IBOF, publicou na véspera das eleições, dando Manuela Dávila como vencedora das eleições. A pesquisa do Sebastião Melo, que foi considerada falsa, que inclusive passou na Band, deu conta que o Sebastião ganharia as eleições. Bom, os resultados foram que o Sebastião ganhou. Mas a pesquisa verdadeira foi a do IBOF, que errou literalmente os resultados, e a falsa foi a do Sebastião, que acertou. E o cara foi multado em 106 mil reais, porque divulgou uma notícia falsa que acertou as eleições, cara. O resultado nas urnas. Você entende isso no nosso Brasil? O IBOF foi lá e pediu, desculpa, nós errou, nós erramos, nós erramos, nós erramos, nós erramos aqui, desculpa, mas correge no próximo ano, se a gente, né, nós correge. Foi lá e ficou por isso mesmo. Dane-se, feio, foda, ia dar, se é setra, assim que eu esqueci, né? Mas a pesquisa do cara que acertou as eleições, punida. Já notaram que a coisa está de perna para o ar no Brasil? Tudo o contrário? O repórter investigativo, Oswaldo Eustáquio, denuncia e mostra, ele comprova, ele vai nos locais, ele mostra o que está escrito no TSE, e vai nos locais onde está o endereço, ele pega o endereço do TSE, vai lá, mostra a falsidade do pilantra, do Boulos, o que acontece? Ele é quem é preso, não o criminoso. E o criminoso quase ganhou as eleições ainda, hein? Mas, é o Brasil, gente. Se não mudar isso, nós temos agora uma Suprema Corte, que já é uma Suprema Corte de votos marcados, acabamos de comprovar isso em duas situações. O Barroso revela isso em livro, e a turma do Gilmar, ao perder a reeleição lá do Maidol Columbo, ficaram por aqui e revelaram que os votos já estavam todos prontos, estavam por aqui com o Fux e o Barroso, porque eles mudaram os votos na última hora. Ou seja, nós temos uma Suprema Corte que antes de votar, já tem a decisão. É só um teatrinho. A nossa justiça virou um teatro, gente. Está aqui. O bandido sai, o cidadão aprende de casa. Você vê que engraçado? Todo mundo em casa, bandido nas ruas. Canal Brasil Notícias. Fui.